Bom dia pessoal, bom dia Bom dia, foda-se, dormi de cócoras muito bom Eu vou no pescoço e ainda de olhar para cima para ver se não deste ninguém O que é que está aí? Estou eu zé, está maluco? Está ali uma perna caralho Há aqui uma perna Tem que abrir o mochão Fui eu que tirei do coisa já, se sacaram de um putrefaca já Olha, como é que é que está? Vocês vão atrás do tom Eu vou primeiro Isto tem que ser muito sério Só me podem seguir, estou aqui deste lado Estão a ver este buraco aqui Do lado esquerdo direito É mergulhar e seguir em frente Não virem mais nada nenhum, senão se vão se perder Não conseguem voltar para trás e morrem Vão me foder Não vais nada, eu vou atrás de ti Dois, três Estou contigo ictional series Conduí um pirulito Paraluz Calma Az Bomb, calma Calma Az Join Calma Azrael opinions QNOKSo O que é esta merda? O que é que eu ouvi? Eu só tenho dois mano. Quê? Quê? Estão a matar uma vaca? Vou mandar o meu então. Mas temos que... Mas quem é aquela merda caralho? Para onde é que fosse? Eu vou mas é de dinamite. Onde é que está o bicho? Não do lado direito, cá em baixo. Não se encostem em mim! Sai, sai! Espera, espera, espera. Deixa-me ter flares na mão. Deixa-me ver que eu não estou a ver nada, não estou a perceber o que é que está a acontecer. Olha o dinamite aí em baixo. Ai como caralho. Ai como caralho. Bora descer. Ai eu acho que é terrível. Calem-se lá. Concentra-se lá. Foda-se. Deixa-me ir à frente com coisa de artaruga. Para quê? Eu já os bazei todos. Pessoal estou cheio de frio. Olha lá em paz dos jogadores todos. Olha lá só um bocados. Olha aqui a cara dela. O que? Mas tem cara de bebê. Mas que bicho é o que? Deixa-me ir à frente. Pessoal eu estou a ficar cheio de frio meu. Cheio de frio. É mais sozinho? Não. Estou contigo. Estou contigo. Eu preciso acender um fogo que estou a ficar cheio de frio. Vocês não vão acreditar. Estou entalado. Eu não acredito-se. What the fuck nós estamos na parte de baixo. Puta eu estou entalado meu. Ah puta eu nem vou dizer. Olha só onde é que nós estamos. Olha ali uma tenda. Bora 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 que eu preciso gravar aí. What the fuck. Eu preciso é de comer caralho. Eu preciso é de beber água. Gravar. Não eu preciso é de 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 coisa. Síndrome de youtuber caralho. O gajo veio uma gruta. Puta eu preciso de beber algo urgentemente. É como eu. Olha vai com álcool que se foda. Até aquece. O que é isto meu? Dá dá manda abaixo que bebes. Não bebas é muito seguido. O que é isto? Dá para ver aqui. Tem que ir vidas putos. Aonde? Olha olha apanham fotografia. Já viram a fotografia? O que é aquilo? O que é aquilo? Aquilo era um buraco. Era um buraco para onde nós descemos. Não é aquela árvore que a gente começou. Ao pé. Ao pé do barco. Sim. É essa árvore. É essa árvore. Deixa lá ver o livrinho outra vez. Este livro maricas que a gente tem para aqui. Puto mas porque é que a tenda está aqui? Alguém pode me explicar. Acá estiveu antes man. Mas... Não te assisti? Não. Mante lá para baixo. Olhem ali ao fundo. Olhem ali ao fundo Zés. O que é? Lado esquerdo. Tem uma entrada meu. Arco iris. Arco iris também. Já viram? É o túnel. Lá ao fundo a onde quer? Onde é que vocês estão a olhar? Ali meu. Não consigo apontar. Está lá uma entrada. Ah um buraco ali. Já. E agora como é que a gente volta para trás? Temos de voltar isto tudo? Não há outra saída? Espera lá. Tem que haver uma saída por aqui. Foda-se. Será que precisamos descer isto? Quem é que andou a largar aqui? Paus como se não houvesse amanhã. Estou aqui a apanhar muita coisa. É por aqui Doc. Por aqui. Por aqui onde? E dá? Sim. Dá por aqui? Dá por aqui. Bora, bora. Calma. Espera para o Doc meu. Aqui vocês. Aqui vocês são. Oh Doc. Estás aonde? Já foste. Boa, boa. Isto é sinistro meu. Deixa-me ir à frente. Liguem a luz. Liguem o Isker. Vou ligar o Isker. Espera aí. Eu já não tenho luz. Não vejo um caracol meu. Tens gajo no Isker? Não, não, não. Eu tinha uma tocha. Já era. O que é isto meu? Mas que cena é esta? Como é que fizeste a tocha? É com um tecido, mas já não tem tecido. Eu tenho relado o tecido ao pau mano. Não tem ganhos. Tal que seja, não é? O que é que é isto? Ou está aqui outra corda. O que é isto aí? Não consigo. Hã? O que é que a gente está meu? Não sei, mas olha. Calma. Homem. Phonix. Eu tenho a cena da Tartaruga. Mas é devagar. Ah ok. O Tartaruga tem a cena da Tartaruga. É o super hobby este cara. Toma. Tenho um feeling que está por seu lado. Lá de frente. Deixa eu ver. Está lá a claridade. Ora abaixo. Eu estou a ouvir. Manda Flare. Manda Flare. O Flare não ensia caralho. Eu. Eu. Eu vou mandar. Eu estou a ver ali gás. Está ali um gás. Vai aparecer ali um gás. Olha o Flare. Olha ali um gás. Eu já sabia que estava ali um gás. Ai que Flare é este caralho? Azumi. Foda-se Azumi. Tu és do caralho. Olha oi oi. Está um gás enforcado. What the Flare. É os Flare do Azumi. Não diz que é outra metade do outro. É um ser humano. É normal. Que as tripas de fora. Que as tripas toda. Foda-se Azumi. Isto é bué de agora meu. Isto é. Isto não é um jogo meu. Foda-se. O que é isto? 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 Tem uma corda. Tem uma corda do outro lado. Olha o pessoal. Isto é medonho meu. Vá lá em cima. O que é isto? O que é isto? Não deve ser pedras preciosas. Aquilo é Krypton. É Krypton. Olha mas que é. Oi 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 oi. O que é caindo? Está aqui uma cabeça. Está aqui um gás pendurado meu. O outro. Olha só. O que é caindo? Ai oi oi veja a gente salta. Estão aqui cordas mas. Estão aqui. Olha aqui uma coisa em cima. Com o relógio. Como é que a gente passa? Viste saltar? Achas que é? Vira. Venta lá não. Venta lá em. Venta lá tu. Isso é onde a frente. É onde a frente então. Vou voltar para atrás. Um. Dois. Três. Vá. Olha. Vá. Eu sou o último. Já saltei. Bora ver o nó que é caído. Já saltei. Bora ver o nó que é caído. português o nervoso está nervoso caralho eu não ouço nada com esta água toda está um grande estrelho mas ouviu um gritinho aí daquelas oi 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 olha ali outro gajo penderado olha aqui olha aqui sai trabalhando oi é quando Mata este gajo, que eu protejo-os. O Noki! Cai! Mata o gajo, que eu protejo. Espera Noki! O que é que ele está? Bob, olha aí atrás! O que é isto? Olha o bebê bichos! São bichos, matem gajo! Bebês! Manda de dentro de dentro de dentro! What the fuck! Cai! Lava uma corda Noki! Estás bom ali! Não tenho corda aqui nenhuma! Tem que ter! Olha ali uma corda! Eu não consigo sair daqui! Cuidado! Ok! Não tens corda não Noki! Já estás a ver! O que é isto? São bebês deformados, meu! Ah! Já estou a ver! Para cá! Bora lá! Mas tens de subir Noki! Para Noki! Não! Estou a ver uma corda do outro lado! Espera aí! Vou tentar mandar um flare para ti Noki! Eu sou muito sensacional de tomar uma rodada, senão estamos fodidos! Ah puta! Estou cheio de fogo! Estou a ver uma corda Noki! Estou a ver! Estou a ver duas! Cuidado! Cuidado! Cuidado aí! Ai como caralho! Ai como caralho! O que é isto? Ai como caralho! Eu estou fodido! Eu estou fodido! Vai haver qualquer merda aqui! Não vai! Eu agora não os consigo ouvir! Como caralho! Sai que eles estão ali em cima! Eles estão ali em cima! Bora! 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 Noki! Bora! Noki! Bora! Noki! Noki! Acelera! Noki! Ai como caralho! Ai como caralho! Bora! Foda-se! Foda-se! Caralho! Ainda bem que não vi ali nada caralho! Foda-se! Ainda bem que não vi ali nada caralho! Foda-se! Este bicharope! Ui! Já o estou a ouvir! Já o estou a ouvir! Noki! Estamos aqui! Noki! Noki! Foda-se! Isto dentro de água! Cai para uma merdiça ali! Estive de vir a nadar lá abaixo! Por que é que eu vos ouvia falar aí? Eu ouvia-vos a falar qualquer coisa! O que é que é que eu faço! Ouvi aqui! Tem uma luz Zez! Aqui é geradora! Hum? Olha! Já viram o que é que está ali! O que é que está ali! Oh! Foram vocês que fizeram isto! Yeah! Eu achei uma arma nova Zez! Eu achei uma arma nova! Uma arma? Olha aqui Zez! Onde é que estás? O que fazes assim? Aqui! Olha lá! Está aqui mais! Está aqui mais! Olhem aqui! Eu já era gol! É para escalar! Como é que tu fazes? Olha! Olha! Olha aí pessoal! Olha o escalar! Eu não tenho direito a isto! Está aí na parede! Veja aí mais! Foda-se que é isto! Isto é difícil! Ai 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 ai! Ah já tenho! Putz eu estou aqui sozinho! Estou cheio da mente! Olha! Olha! Vocês subiram? Agora para a esquerda! Anda para a esquerda! Tudo para a esquerda! Deixa agora um bocadinho! Deixa um bocadinho! Pronto! Estás bom aí! Para a esquerda Azumi! Agora! Exato! Desce tu ou deixo eu? Eu tens de ficar a clicar! Não largues a tecla! Hã? Este gajo está sempre a jogar! Este gajo está sempre a jogar! Está sempre a jogar! Para a esquerda Azumi! Onde é que tu vais? Ah puta! O resto do pessoal tem que subir! É só... Deixem de tentar subir! Parem de tentar subir! Pense! 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 Azumi! Faz morrer! Ai Jesus! Que é isto? Deixa-se a brincadeira! Que barulho é este meu? Olha ai! Vou mandar um flare! Vou mandar um flare! Ui 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 ui! Vou mandar um flare! Já tinha mandado mas pronto! São dois! São dois! São dois! São dois! São dois! Já me viram! Bora! Tranquilo! Tranquilo! Deixa-me ir! Deixa-me ir! Deixa-me ir à frente! Bora! Não são dois! São muitos! Manda! O Azumi vai mandar as suas flare! Me avisa! Sai daí! 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 Bora! Mas estes gajo são mais que as mães! Ai! 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 Que barulho foi este? São eles! São eles! Temos que os matar! Estão a chamar-lhes mais ganchos! Perdiu! Caralho! Perdi o meu flare! Já foram! Já foram! Meu flare mágico! Perdi-o! Chamaram os irmãos ou quê? Putz! Eu estou a ficar cheio de frio meu! Outra vez! Estou a sentir um gelo! Filha da puta! Não é que isto vai dar meu! Faz o que é que eu vesti? Eu estou a ficar cheio de frio mano! Ah então! O jacaré que nós matámos eu vesti a pele do gancho! Ampa! Ficaste com a pele! Tal! É assim! Eu parava aqui um bocadinho para descansar meu! É? Pois assim isto está a ser muito emoção! Eu ia-me já fodendo lá ao fundo! Cuidado que isto tem picos no chão! Ah! Ah! Ali dentro de água! Obrigado dog! Já ia com os porros! Para um! Dois! Três! Este quer parar! Mas depois salta para lá meu! Ora! Tem piranhas aqui dentro! Piranhas? Olha aí! O caminho é para ali! O que é que estes gajos fazem aqui meu? Talvez vocês já pensaram que estes gajos estão aqui? Vamos descansar um bocadinho! Vamos fazer aqui um fogozinho meu! No meio da água? Olha lá do outro lado! Qual? Porra! Não dá para voltar para trás! Não dá para voltar para trás! Olha mais baixo! Não tens força! Deu! 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 Para aqui! Onde é que vocês vão? Vamos para o outro lado! Bora dog! Que é tranquilo! Podem vir! Que é estas coisas com o bus lá dentro! São esqueletos meu! Já cá estiveram antes! Ai! A banda de chocolate! E a data está válida! Já viste! A pista aqui cheia de braços cá dentro! Olha! Vou mandar um abaixo! Estou cheio de braços aqui dentro! Está aqui cordas meu! Ai! Temos que escalar outra vez! Ai! Vamos ficar aqui dormindo! É descansar! Estou todo cansado! Estou todo cansado! Passam aí uma fogueira! Eu faço aqui uma! E uma tenda! Podemos fazer uma tenda! Não temos é troncas! Eu vou fazer a fogueira! Oh tenda! Vamos mas é dormir aqui já! Estou mudando bem as pernas! Não! Conseguiste fazer é fixe! Ai! Estou mesmo gelado! Eu nem consigo falar! Não! Foda-se meu! Estava gelado! Gelado! Caralho! Está a compra! Então! Vamos dormir ou não? Vamos descansar uma beca! Fui! Vamos lá! Até amanhã no sol! Até amanhã! Até daqui nada! Eu vou só descansar aqui! É uma horinha meu! Uma horinha e a gente arranca! Eu vou dormir aqui uma horinha! Vá pessoal! Vão-me encostar aqui! Até já! Foda-se! Caralho!